Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar, quem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nossa é luz E se cortarem a luz A gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu tarixão Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu tarixão Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Quando os boletos vêm ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no louco Um pacote pra esquecer Ouvindo SPC Um funk, eu e você Um dog e rio do suco Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado ser Tentinho tipo Raimundo É assim, dias de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nosso é luz E se cortarem a luz Vai jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu tarixão Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu tarixão Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Todas as manhãs Sonho com você Sonho com você Sonho com você